Música A falta d'água nos bairros da Zona Oeste tem afetado diretamente o funcionamento da Faetec de Santa Cruz e do Hospital Pedro II. Até a alimentação dos alunos tem sido prejudicada. As denúncias foram feitas durante a audiência pública da Comissão de Saneamento da Alerje. Durante a reunião foram ouvidos os representantes da Rio Mais Saneamento, da Agenersa e moradores da Zona Oeste. Segundo a deputada Lucinha, a situação na região piorou após a concessão dos serviços de saneamento, que passaram da SEDAI para a empresa Rio Mais Saneamento. A falta d'água na Zona Oeste sempre existiu, falta d'água, mas não da forma que está se dando hoje. Várias regiões da Zona Oeste, de Bangu até Santa Cruz, que antes tinha água, normalmente hoje não tem mais água. E o pior de tudo é que o morador que paga a conta de água e esgoto, ele paga a conta, mas não tem água na torneira. Agora, se ele não paga a conta, o nome dele vai para a SPC. Então ele é obrigado a pagar água e esgoto, mas ele não tem esse produto. Hoje mesmo nós tivemos aqui a diretora da FITEC, no Hospital Pedro II, clínica das famílias, escolas que estão funcionando precariamente porque não tem água. E às vezes o único alimento que a criança tem em uma escola é a comida. E está deixando de ter a comida, passa a ter um lanchinho mais seco, porque você não tem água para colocar para funcionar uma escola. O mais gritante disso tudo, que a mais saneamento, quando ganhou a licitação, que ela quis concorrer, ela quis a concessão, ela quis de vontade própria, só que ela só quer saber só do bônus, quer receber a conta do consumidor. Ela não quer gastar, ela não quer investir. Desde pós o carnaval, que nós estamos com o abastecimento muito reduzido e dias ou madrugadas sem entrar nenhuma gota d'água. E com os reservatórios vazios, nosso reservatório é um reservatório que alcança toda a unidade, mas quando está vazio é impossível. Nós temos em média mil ou mil cem alunos diariamente e nós servimos uma refeição completa para esse aluno. E quando a gente não tem água, nós não temos aula, nós não temos comida, nem para os alunos, nem para os servidores, que ali são em média 300 servidores públicos. Agora com a concessionária constantemente falta água. Então a gente precisa, através do diálogo, buscar melhoria em prol da população que vem sofrendo e vem sofrendo muito. Citou ali o exemplo, eles citaram o exemplo de Niterói que está dando certo, mas foi a única cidade que citaram que está dando certo a concessão. Então assim, eu enquanto presidente da Comissão de Saneamento, vamos aguardar a audiência pública do dia 12, para que possamos, em nome da população, buscar uma solução definitiva, não só para a água, como também para o esgoto. Um outro assunto debatido foi a questão do município de Pinheiral. Lá, os moradores, para terem o saneamento de esgoto, têm que pagar uma taxa de R$ 2.174,00. Mas até o momento, nenhuma obra foi realizada. A concessionária alega que o contrato assinado na época da licitação não prevê que a empresa arque com o custo da captação dos resíduos. E segundo a Agenersa, Agência Reguladora de Saneamento e Energia, o esgoto só pode ser jogado na rede pluvial, caso os moradores arquem com a construção de fossas e filtros. Eu acho extremamente oneroso para a população, que já paga R$ 2.184,00 para instalar o esgoto, vai gastar mais ou menos aproximadamente R$ 2.000,00 para poder fazer esse serviço, para ter o esgoto instalado. É inadmissível. Pinheiral já existe há alguns anos e lá tem várias casas com água e esgoto. Então, assim, é uma coisa que chama atenção, né? Porque a cidade que já existe lá há mais ou menos 20 anos já tem água e esgoto e agora, com a concessão, está limitando a instalação de esgoto e onerando ainda mais a população. Porque nada é nada, esse serviço para poder dar direito à população de ter água e esgoto, são mais R$ 2.000,00 no bolso do contribuinte. Não podemos, de forma alguma, admitir que isso aconteça. A Comissão de Saneamento tem marcada para o dia 12 deste mês, audiência pública para ouvir representantes das concessionárias de água, agência reguladora e moradores de outros bairros e municípios sobre as soluções para os problemas apresentados nas reuniões anteriores. A Comissão de Saneamento tem marcada para os problemas apresentados nas reuniões anteriores. A Comissão de Saneamento tem marcada para os problemas apresentados nas reuniões anteriores. A Comissão de Saneamento tem marcada para os problemas apresentados nas reuniões anteriores.